O mar tem água e areia A gente tem sangue na veia E no meu pensamento Tem você minha sereia Você mexe com meu sentimento Você vive no meu pensamento E eu te amo tanto E não sei explicar Estou me expressando assim Porque te quero pra mim Porque te quero pra mim Pra ser amor sem fim Com você construir um lar E o meu nome te dar E fazer você A mulher mais feliz E fazer você A mulher mais feliz No mar tem água e areia A gente tem sangue na veia A gente tem sangue na veia E no meu pensamento Tem você minha sereia Você mexe com meu sentimento Você vive no meu pensamento E eu te amo tanto E não sei explicar Estou me expressando assim Porque te quero pra mim Porque te quero pra mim Pra ser amor sem fim Com você construir um lar E o meu nome te dar E o meu nome te dar E o meu nome te dar E fazer você E fazer você A mulher mais feliz E fazer você A mulher mais feliz E a mulher mais feliz E a mulher mais feliz Mexeu comigo Mas não vou me revidar Não vou dar atenção Alguém que só quis me ferrar Pode falar Tudo que você quiser Não vou me estressar Com esse tipo de mulher Que só quer vida boa Vida de patroa Não vou te dar o gosto De ser o que você não é Eu não vou me estressar Com esse tipo de mulher Você pode falar Tudo que você quiser Pode falar Tudo que você quiser Não vou me estressar Com esse tipo de mulher E só quer vida boa Vida de patroa Não vou te dar o gosto De ser o que você não é Eu não vou me estressar Com esse tipo de mulher Com esse tipo de mulher Você pode falar Tudo que você não é Tudo que você quiser Você pode falar Tudo que você quiser Eu não vou me estressar Eu não vou me estressar Eu não vou me estressar Você é o meu refúgio Sem você estou perdido Sem você estou perdido Já tentei te esquecer Não consigo Sem você nada é bonito O meu coração aflito Esperando por você Estou à beira de um abismo É você que eu preciso Vem me tirar da solidão É demais essa paixão Sem você estou caído Aqui no chão Eu estou no laberinto Por favor me tira disso Já não sei mais o que faço Se pra você eu não existo Por você estou sofrendo E aos poucos estou morrendo Você se tornou meu vício Estou à beira de um abismo Estou à beira de um abismo É você que eu preciso Vem me tirar da solidão É demais essa paixão Sem você estou caído Aqui no chão Eu estou no laberinto Por favor me tira disso Já não sei mais o que faço Se pra você eu não existo Por você estou sofrendo E aos poucos estou morrendo Você se tornou meu vício Eu estou no laberinto Eu estou no laberinto Por favor me tira disso Já não sei mais o que faço Se pra você eu não existo Por você estou sofrendo E aos poucos estou morrendo Você se tornou meu vício Eu estou no laberinto De novo A solidão doeu em mim Eu sofro Difícil demais viver assim Parece Que o mundo desabou sobre mim E sinto Minha vida chegando ao fim A solidão doeu demais em mim Só você pra me fazer sorrir Só você pra me fazer sorrir Venha logo me fazer feliz E diga Que nunca mais vai me deixar Te quero para sempre E diga Que nunca mais vai me fazer sorrir E diga Que nunca mais vai me fazer sorrir Parece 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 Que o mundo desabou sobre mim E sigo E sigo Minha vida chegando ao fim A solidão doeu demais em mim A solidão doeu demais em mim Que para sempre Que para sempre eu vou te amar Que para sempre eu vou te amar Venha logo me fazer feliz E diga Que nunca mais vai me deixar Te quero para sempre Que eu quero para sempre Que nunca mais vai me fazer sorrir E diga Entenda Que para sempre eu vou te amar